Quem diria que nossa gente da terra do pau torto, que já chegou a ser pejorativamente chamada de caipiras, daria a volta por cima, se tornando um dos estados mais importantes no polo da moda do país. Não só em qualidade e produção, mas principalmente na área industrial e na criatividade de designers com reconhecimento internacional. Por essas e outras, é que se louva a 16ª Goiás Fashion Week a ser realizada entre os dias 24 a 26 de outubro no estádio Serra Dourada. E workshops, o evento, contará com celebridades no mundo da moda. Olho no olho, podendo anote e prestigie, compareça, será um evento único e que renderá bons negócios para Goiás. Como diz o refrão famoso, quando eu quero mais, eu vou para Goiás.